Hoje a vida Só sobrou seu batom na camisa E os meus olhos vermelhos do espelho Já foi mais feliz esse sujeito Ai que casa vazia Não sei mais se é noite ou se é dia Depois que eu plantei tanto amor Dói demais colher toda essa dor Parece um pesadelo Pra completar ainda tô no vermelho Sem dinheiro pra beber Como eu vou te esquecer Eu tô na pior Eu tô só o pó Sem dinheiro pra beber Como eu vou te esquecer Eu tô na pior Eu tô só o pó E a culpa é sua que não teve dó Bora, meu parceiro compostoído Oh, 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 oh Um abraço nosso parceiro Ricardo Marco Bess A GEME STUDIO Poxa vida Só sobrou seu batom na camisa E os meus olhos vermelhos do espelho Já foi mais feliz esse sujeito Ai que casa vazia Não sei mais se é noite ou se é dia Depois que eu plantei tanto amor Dói demais colher toda essa dor Parece um pesadelo Parece um pesadelo Pra completar ainda tô no vermelho Sem dinheiro pra beber Como eu vou te esquecer Eu tô na pior Eu tô só o pó Sem dinheiro pra beber Como eu vou te esquecer Eu tô na pior Eu tô só o pó Sem dinheiro pra beber Como eu vou te esquecer Eu tô na pior Eu tô só o pó E a culpa é sua Que não teve dó Ana Calibri de Estúdio Traz o parceiro Wagner Mantê naquele abraço E a culpa é sua Que não teve dó Vicente, a casa do salgado Aquele abraço Tamo junto E a culpa é sua Que não teve dó Amor não é segredo entre a gente Que o meu término é recente Você tá arrumando o que ela revirou Você tá arrumando o que ela revirou Esse sentimento pendente Que insiste em bagunçar a minha mente Vai passar um dia mas ainda não passou Eu sei que você poderia ter escolhido alguém menos complicado Que não tivesse no presente uma pessoa do passado Aceitar essa situação é uma forma de amor Mas eu preciso que você me faça só mais um favor Ainda não me chamem de bebê Ainda não me chamem de bebê Porque era assim que ela me chamava E um apelido carinhoso é o mais difícil de esquecer Ainda não me chamem de meu negro Ainda não me chamem de bebê Porque era assim que ela me chamava Eu sei que você poderia ter escolhido alguém menos complicado Que não tivesse no presente uma pessoa do passado Aceitar essa situação é uma forma de amor Mas eu preciso que você me faça só mais um favor Ainda não me chamem de bebê Ainda não me chamem de bebê Porque era assim que ela me chamava E um apelido carinhoso é o mais difícil de esquecer Ainda não me chamem de meu negro Ainda não me chamem de bebê Porque era assim que ela me chamava E um apelido carinhoso é o mais difícil de esquecer Ainda não me chamem de meu negro Ainda não me chamem de bebê Porque era assim que ela me chamava E um apelido carinhoso é o mais difícil de esquecer Ainda não me chamem de meu negro Ainda não me chamem de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é o mais difícil de esquecer E o apelido carinhoso é o mais difícil de esquecer E essa aqui é pra relentar os momentos Aqueles que você nunca esquece Que dói no coração Vem com o Julio Siné Paguei Eu assumo, eu admito que foi ilusão Errei Um descuido, um deslize do meu coração Te magoei Fiz exatamente o que devia Pra te ver chorar E me ver chorar Não sei Se te imploro de joelhos o perdão Ou se te deixo ir Mas eu vou lutar, te procurar, tentar me redimir De um erro, uma loucura Disse que foi covardia O que eu fazia E foi embora Foi levando a minha paz O meu sorriso e desapareceu Já não sei mais o que eu faço Já não sei mais o que eu faço dessa vida Já não sou mais eu Se tiver um jeito me perdoa Pelo amor de Deus Difícil demais Te amar assim Minha timidez Minha timidez tem que ter o fim Preciso perder o medo de falar Pra não te perder Vou me declarar Morro de saudade Quando você some Dá uma vontade de gritar seu nome Quase uma loucura, uma obsessão Pra me sentir feliz Só tenho uma saída Fazer você ficar de vez na minha vida Perto dos meus olhos e do coração Eu te amo Eu preciso te dizer Todo dia, toda noite O meu sonho é você Eu te amo É paixão que não tem fim Dou a vida por um beijo Quero ter você pra mim Dou a vida por um beijo Quero ter você pra mim Eu te amo Eu te amo Eu te amo Raciocínio lento O quarto não é estranho A cabeça doendo O que é que eu tô arrumando? O que é que eu tô fazendo? Fui usado de novo Isso já tô sabendo Até onde eu me lembro Hoje à noite Tava bem até você ligar Inventou mais uma desculpa Daquelas que só você sabe usar E o trouxa foi correndo Ah, bebida com saudade não combina Virei a cem por hora a sua esquina Pra capotar de vez na sua cama Ah, seu jogo novamente me venceu É fácil usar quem ama e já bebeu Essa é a próxima e essa já deu E use o seu coração e não o meu Raciocínio lento O quarto não é estranho A cabeça doendo O que é que eu tô arrumando? O que é que eu tô fazendo? Fui usado de novo Isso já tô sabendo Até onde eu me lembro Hoje à noite Tava bem até você ligar Inventou mais uma desculpa Daquelas que só você sabe usar E o trouxa foi correndo Ah, bebida com saudade não combina Virei a cem por hora a sua esquina Pra capotar de vez na sua cama Ah, seu jogo novamente me venceu É fácil usar quem ama e já bebeu Essa é a próxima e essa já deu E use o seu coração e não Ah, bebida com saudade não combina Virei a cem por hora a sua esquina Pra capotar de vez na sua cama Ah, seu jogo novamente me venceu É fácil usar quem ama e já bebeu Essa é a próxima e que essa já deu E use o seu coração e não o meu Bora, meu amigo Rony Bela o vidro Cabeça pesada e um copo de água na mão Mais uma ressaca entrou pra minha coleção De novo eu fiz tudo que eu prometi não fazer Bebida e trabalho e ponto eu liguei pra você Pode ser que esse hábito seja frequente Eu bebendo pra esquecer a gente Acho que é melhor eu parar Mas pensando bem Eu vou beber de novo Já tivei meu modo sofrimento Vou te esquecer mas o processo é lento De cara cheia e o coração doendo Vai vendo Eu vou beber de novo Já tivei meu modo sofrimento Vou te esquecer mas o processo é lento De gole em gole eu vou sobrevivendo E a cada porra eu vou te amando menos Pode ser que esse hábito seja frequente Eu bebendo pra esquecer a gente Acho que é melhor eu parar Mas pensando bem Eu vou beber de novo Já tivei meu modo sofrimento Vou te esquecer mas o processo é lento De cara cheia e o coração doendo Vai vendo Eu vou beber de novo Já tivei meu modo sofrimento Vou te esquecer mas o processo é lento De gole em gole eu vou sobrevivendo E a cada porra eu vou te amando menos Eu vou beber de novo Já tivei meu modo sofrimento Já tivei meu modo sofrimento Vou te esquecer mas o processo é lento De cara cheia e o coração doendo Vai vendo Eu vou beber de novo Já tivei meu modo sofrimento Vou te esquecer mas o processo é lento De gole em gole eu vou sobrevivendo E a cada porra eu vou te amando menos Bora meu parceiro Rony Vamos junto Nosso parceiro Váquio de Monteiro Olha ela se arrumando outra vez Mas dessa vez Não é pra ele nem pra ninguém A vida dela é uma coleção de ex Tantas decepções Viveu muitas paixões que não fizeram bem Ela quer ser feliz também Mas tá cansada como tá Tá decidida a nunca mais amar Diz que tá segura mas a história não muda Qualquer olha penetrante já comete outra loucura Hoje ela vai sair Alguém vai chegar Vai chamar ela pra dançar um gole e três palavras Ela vai acreditar Ele vai prometer Que amanhã vai ligar Mais um amor eterno com prazo de validade pra acabar Não valeu a pena se arrumar Mas tá cansada como tá Tá decidida a nunca mais amar Diz que tá segura Diz que tá segura mas a história não muda Qualquer olha penetrante já comete outra loucura E hoje ela vai sair Alguém vai chegar Vai chamar ela pra dançar um gole e três palavras Ela vai acreditar Ela vai acreditar Não valeu a pena se arrumar Não valeu a pena se arrumar Pera aí Não valeu a pena se arrumar 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 Que não tem meu beijo na boca do copo Não tem meu colo na perna da mesa Que hoje o choro morre O lápis de olho é certeza Oh, 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 oh Maquiagem não disfarça a tristeza Maquiagem não disfarça a tristeza E foi só me ver Sorriso sumiu A postura caiu Veio me contar que tava arrependida Mas era a vida que você queria Tô vendo que aprendeu Foi tarde mas percebeu Que não tem meu beijo na boca do copo Não tem meu colo na perna da mesa Que hoje o choro morre O lápis de olho é certeza Que não tem meu beijo na boca do copo Não tem meu colo na perna da mesa Que hoje o choro morre O lápis de olho é certeza Oh, oh, oh Maquiagem não disfarça a tristeza Maquiagem não disfarça a tristeza Maquiagem não disfarça a tristeza Se não quer nada do que é meu Com você eu posso começar do zero Se quer alguém que não sou eu Me reinvento, me recrio e viro o cara certo Se você não gosta do meu carro Meu perfume, meu sapato Meus amigos, meu trabalho Eu posso mudar Posso não ser o melhor em tudo Mas pra me ver no seu mundo Eu posso ser Quem você precisar E se eu fosse esse alguém quase perfeito Será que a vida estaria do mesmo jeito Ou mudaria totalmente seus conceitos E me amaria Quem sabe um dia você pense diferente Enxergue todo esse amor na sua frente E saiba que não mudaria nada, nada em você Quem ama sempre entende Se você não gosta do meu carro Meu perfume, meu sapato Meus amigos, meu trabalho Eu posso mudar Posso não ser o melhor em tudo Mas pra me ver no seu mundo Eu posso ser Quem você precisar E se eu fosse esse alguém quase perfeito Será que a vida estaria do mesmo jeito Não mudaria totalmente seus conceitos E me amaria Quem sabe um dia você pense diferente Enxergue todo esse amor na sua frente E saiba que não mudaria nada, nada em você Quem ama sempre entende E se eu fosse esse alguém quase perfeito E se eu fosse esse alguém quase perfeito Será que a vida estaria do mesmo jeito Não mudaria totalmente seus conceitos E me amaria Quem sabe um dia você pense diferente Enxergue todo esse amor na sua frente E saiba que não mudaria nada, nada em você Quem ama sempre entende Quem ama sempre entende Quem ama sempre entende Aí você arruma o seu cabelo E sai com aquela sua amiga louca Que diz que o bom da vida é ser solteiro Me diz se adiantou alguma coisa Procurar alívio passageiro Beija umas quatro ou cinco bocas Com beijos que não tem gosto de beijos Aí lembrou de mim, não teve jeito Aí lembrou de mim, não teve jeito Beijou a boca errada, lembrou da boca certa Entrou numa gelada, lembrou da minha coberta Saber se é alguém perfeito Que você tanto espera Eu era, eu era E aí você se lembra Que a gente se completa E vai voltar pra mim Se for um pouco esperta Porque se é alguém perfeito Que você tanto espera Eu era, eu era Contato para show 96517600 Quem diz se adiantou alguma coisa Procurar alívio passageiro Beija umas quatro ou cinco bocas Com beijos que não tem gosto de beijos Aí lembrou de mim, não teve jeito Aí lembrou de mim, não teve jeito Beijou a boca errada, lembrou da boca certa Entrou numa gelada, lembrou da minha coberta Saber se é alguém perfeito Que você tanto espera Eu era, eu era E aí você se lembra Que a gente se completa E vai voltar pra mim Se for um pouco esperta Porque se é alguém perfeito Que você tanto espera Eu era, eu era Ana Kelly, que te explodiu Aquele abraço Eu era, eu era Do acústico pra vocês Se eu não posso ter Eu fico imaginando Se me falta coragem Fico esperando Mas até quando? Mas ficar imaginando Mas ficar imaginando Não vai adiantar nada E nem ficar sentado esperando Você chegar Ouvi falar Ouvi falar E vai se mudar E vai se mudar Eu não tô bem Será que não cabiu nessa mala E também Eu não tô bem Será que não cabiu nessa mala E também Para o meu parceiro Você chegar Ouvi falar Ouvi falar Que vai se mudar Daqui E vai levar A minha alegria A minha alegria Meu sorriso Na sua mala Ouvi falar Que vai se mudar Daqui Eu não tô bem Será que não cabiu Nessa mala E também Eu não tô bem Será que não cabiu Nessa mala E também A GEM Estúdios Gravando tudo ao vivo Sérgio Nússi Neto Abaixando os corações Eu vou fazer um contrato Se liga nas cláusulas Assina embaixo E não muda nada Vai ter que acordar com beijo Todo dia de manhã E receber café na cama Com chazinho de hortelã Ganha massagem no pezinho Na banheira de espuma E depois do jantar A louça em mim não é sua Já vou deixando bem claro Que esse contrato é vitalício Cê tá amarrada aqui comigo Nesse contrato da paixão A decisão é um milhão De onde cê vai tirar isso Que esse contrato é vitalício Cê tá amarrada aqui comigo Nesse contrato da paixão A decisão é um milhão De onde cê vai tirar isso Cê tá amarrada aqui comigo Eu vou fazer um contra Se liga nas cláusulas Assina embaixo E não muda nada Vai ter que acordar com beijo Todo dia de manhã E receber café na cama Com chazinho de hortelã Ganha massagem no pezinho Na banheira de espuma E depois do jantar A louça em mim não é sua Já vou deixando bem claro Que esse contrato é vitalício Cê tá amarrada aqui comigo Nesse contrato da paixão A decisão é um milhão De onde cê vai tirar isso Que esse contrato é vitalício Cê tá amarrada aqui comigo Nesse contrato da paixão A decisão é um milhão De onde cê vai tirar isso Cê tá amarrada aqui comigo Vem sofrer com nós Meu parceiro João Luz